O PROS reafirma seu compromisso com a nossa presidenta Dilma. Pela continuidade do desenvolvimento e pelo progresso do nosso Brasil. Por mais justiça social, dignidade e oportunidades, vamos continuar votando no 13. Dilma, presidenta! O Brasil que eu encontrei foi um Brasil em desenvolvimento, um Brasil com garra, um Brasil com vontade de crescer. Graças aos programas do governo, mudou totalmente a perspectiva do produtor. De desempregado, eu virei empregador. Me sinto muito orgulhoso por estar numa obra desse porte. Eu pretendo passar aí, parar o carro e olhar minha filéria dele, construir Belo Monte. Transformou de verdade. A gente existe. A gente existe. Eu, pobre, negro, favelado, me formei médico. Isso, antigamente, não era possível. Hoje é. Agora eu posso dizer, é mim. A família que tem uma casa, a família que tem o seu carro, a família que tem o seu emprego. E hoje, quando eu olho, assim, eu penso, caramba, olha quem eu era, olha quem eu sou. São prova de jeito que acredita que pode haver mudança. Nós somos a imagem do novo Brasil. E é só o começo. Vamos esquecer os fantasmas do passado. Vamos acreditar na certeza da continuidade das melhorias. Vamos votar 13. Dilma, presidenta! Para mudar um país, é preciso escolher um lado. E o povo brasileiro escolheu. Por isso, a injustiça e pobreza estão cada vez mais longe das nossas vidas. O desemprego já não bate à nossa porta. A fome já não senta à nossa mesa. Fizemos história como uma das nações que mais souberam promover a inclusão e combater a desigualdade. Hoje, somos mais livres, mais fortes e ninguém pode nos impedir de ir ainda mais longe. Afinal, não foi pra isso que mudamos o Brasil? Para ter sonhos ainda maiores? Para ter planos ainda melhores? Para seguir mudando, hoje, amanhã e sempre? Vá em frente, Dilma. O Brasil está com você. No fundo do nosso peito, também bate um coração valente. Dilma, presidenta 13.